Leia o tom do acordeon e os parceirões do forró Oh, pedaço de morena, menino! Oh, pedaço de morena, essa morena me alucina Oh, pedaço de morena, essa morena é gente divina Gostei do teu sorriso, em sua alegria Estou no paraíso, na sua companhia Morena, você é tão fofinha Morena, você tem que ser minha Meu camarada, eu tô doidinho pela morena Essa danada tem um cheirinho de açucena Oh, pedaço de morena Oh, pedaço de morena, menino! Oh, pedaço de morena, essa morena me alucina Oh, pedaço de morena, essa morena é gente divina Gostei do teu sorriso, em sua alegria Estou no paraíso, na sua companhia Morena, você é tão fofinha Morena, você tem que ser minha Meu camarada, eu tô doidinho pela morena Essa danada tem um cheirinho de açucena Oh, pedaço de morena Oh, pedaço de morena